O que é de vocês, mano? Vai, levanta a mão, rapazão! É o que é isso, gente, não! É na vibe, pô! Aí, levanta a mão, pô, mira! Vamos ver aquela vibe, vem, vem, vem! Com a mão pro alto, vem! Vem com a mão pro alto, vem! Vem com a mão pro alto, vem! Vem com a mão pro alto, ei! Vai lular, vai lular! Assim, ó! Assim, ó! Quando o Black Panther chega, o brinquedo fica em choque! Isso é batalha da onda, ei! Batalha da Norte, ei! Não vamos criar, não! O bagulho é hip-rabo! Isso é batalha da onda, ei! Batalha da Norte, ei! Ô, 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 ô! Vai, caralho, vai, caralho! Vai, caralho, vai, caralho! Pô, 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 pô! Em mais em três, dois, um, dois, reba! Satisfação, Batalha da Norte, eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha, não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Vai saber que eu vou na fé, por isso, mano, é a fé de Jessé Hoje daqui esse sai branco e esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado o que eu já faço? Rima que é louca e agora cê é besta Até porque você veio de Jody, meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado o que eu já mato dois? Rima que é louca eu não deixo depois Tá ligado o que eu só faço o básico? Conta no rima igual feijão com arroz Conta no rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco cê sabe, né, mano? Que eu venho aqui pra fazer rap No basquete você sabe, né, mano? Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha, na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado o que é ser de basquete? Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papé de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara aqui é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite, compite Então você tá ligado que agora Já venho te matando aqui nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser estando ali Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que cê tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é que a gang Vou torcer você tanto Vai falecer uma laranja Só que só vai virar Sandy Seu sonho é enterrado numa cesta, mano Cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mais uma punch pra cê tá batido Mano, nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e ainda super dentista É, barulho pro primeiro round Por aí cima Barulho pra quem gostou das rimas de cruel e stan Só palminha família Barulho pra quem gostou das rimas de magrã e desilusão Uma grande ilusão a zero Nada está perdido Quem terminou começa Aí rapaziada Na verdade Não fumar na roda não Na verdade Porque tem uns zé polvinhos aí Que está querendo embaçar na nossa Desde a última edição Quem está valendo Se puder evitar De não apanhar no meio da roda Para não bregar Esse movimento Eu agradeço muito E tudo que vai Volta Aí segundo round Vamos que vamos Shady Por favor cachorro Solta o beat Court Records Versão Brasileira Herbert Gichens Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Boa noite pra nós aí Batalha da Norte Máximo respeito Mate, mate Essa porra é sem corte Isso é Batalha da Norte O que vocês querem ver Sank Essa porra é sem corte Isso é Batalha da Norte O que vocês querem ver Saí Quero ver Oh, 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 oh Vá ter, caralho Vá ter, caralho Você vai te caralho Você vai te caralho Pou, 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 rá Pou, pou, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pou, pou, combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok, pom pom, só que é diferente, é uma azul bazuca do lado de cá Pou pom, segura essa glock na cabeça e é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal, nós botamos no rap nacional Seja BTT aqui no pente, várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, bora, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que você vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Tá aí amassado, nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões só que a rima é de centavos É uma comédia Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque osга que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou roteirista Eu vou deixar você passar em branco Perdiando! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você que sabe, mãe! Puta que pariu! Demorou, demorou! Pode, pode, pode! Você começa! O que é isso? O que é isso? Ei, rapaziada! Passa aquela barba pros MC, tá ligado? Cadê? Não tô vendo ninguém com mão pra cima! Tô com as duas, chifa! Ei, rapaziada! Ei, rapaziada! Vocês tem outra ali... O que é isso? Posso puxar ou posso puxar? O que é isso? Ei, o que é isso? Vamos que vamos! Vamos pro alto, caralho! Vem junto, família! Caralho, é de longe, mano! Vou puxar, vou puxar! Longe mesmo, hein! Se o seu tipo é longe, capa agora aí! Assim, ó! Só pra quem sabe, hein, senhor! Assim, ó! Batalha da noite é o melhor lugar do mundo! A torreira da noite é o melhor lugar do mundo! A torreira da noite é o melhor lugar do mundo! Batalha da noite é o melhor lugar do mundo! A torreira lança é convenção de vagabundo! Vem, ô! Bata ele, caralho! Isso é norte, caralho! Isso é norte, caralho! Pou, 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 pou! E mais em três, dois, um... Foi na minha fraqueza que eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil e veio elemento surpresa E por isso cê tá e daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão! Até esperei um ataque, mas foi em vão Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão! Que não arrumou nada, cuzão! Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda! Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí? Cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E com essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando! Mas é por isso, mano, que nós tamo vivos Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso... Cruel rimando, nós mostra qual é o outro lado Aí vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista Seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Tu não sabe como que é a cena A sua fala cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro quem tá escrevendo de freestyle é Deus Bóan! Ai bóan que sarele de rire Ae bóan que rirou pera Buralha e de rima Barulho para quem gostou das imas de cruel UÔ! Barulho para quem gostou das imas de Magrão Wow! Pra confirmar Cruel Wow! Magrão Wow! Eu vou pedir mão, família, porque está todo mundo confuso. Mãos para Cruel! Mãos para Cruel! Vamos na bisu do meu jogo. Vamos baixar, família. Mãos para Magrão. Magrão e ilusão, próxima fase.